Fala, Glorinha! Eu sou o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde vai jogar Minecraft com o meu pai, né, pai? Isso aí, Minecraft! E eu fiz, e eu fiz, e eu custei para o espiradrelo 50 mil para colocar uma coisa para ti não tropeçar na água. Tô indo aí ver, espera aí, esse vídeo é a continuação das nossas casas, né? Nós temos que terminar de imobiliar as casas. Olha aqui, velho. Oh, agora sim eu caí na água, né, meu? Eu caí, né? Ó, tô aqui em cima, meu, aqui em cima do vidro. Vou pular dentro da água, vou pular. Amigo, 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 não! Vou pular, vou pular, vou pular, eu vou pular, eu vou pular. Posso pular? Não. Não? Tá, então eu não vou pular, vou te dar uma chance. O que que falta fazer aqui, amigo, na tua casa? Banheiro. Oh, olha o que que eu vi. Cadê o resto do teu sofá aqui? Quem roubou? Não, é esse mesmo. Ah, tu deixou assim? Tu tirou aquela partezinha da água? Ah, eu não entendi nada. Ah, é? Eu achei mais bonito antes. Eu tô caminhando em cima do vidro. E eu vou aqui na minha casa, na minha casa, lá na minha casa. Tu tá com vontade de fazer pipi, amigo? Eu? Eu não, não tem nem banheiro na minha casa. Então vamos fazer rápido! Vamos. Olha aqui esse tijolo da minha casa quebrado. Ahn? Deixa eu achar no meu inventário aqui, onde é que tá meus tijolinhos. Minhas tijoletas. Deixa eu ver, onde é que tá meus tijolinhos. Ali, ó. Não é esse ali? Não é, não é, não é. Não é? Não. É esse aqui, ó. Aê, agora sim. Amigo! Quem aqui quebrou minha casa? Não sei. Se eu descubro... Ah, mãe! Tenho certeza. Deixa eu ver aqui. Cozinhazinha. Faltou fazer a parte de cima desse animário. Que eu tô sabendo. Vamos fazer. Vamos fazer aqui a parte de cima da minha cozinha. O que faltou. Completar. Então não pode descobrir o meu... Esse é o estúdio, né, amigo? Não posso? Deixa eu ver aqui. Agora eu tenho que terminar meu quarto lidão. Ai, ai, eu tô quebrando o meu diamante muito caro. Amigo, não vem aqui. Pra te ver a grana que eu tô gastando nisso. Gastei sete mil em dois bancos. Mais aqui. Tá certinho. Bem aqui na janela, amigo. Bem aqui na janela. Eu quero fazer meu fogão, ó. Vai ser tudo isso aqui, meu fogão, ó. Tudo isso aqui, meu fogão. É, amigo? Uhum. Acho que eu vou botar... Tu lembra aquelas fornalhas? Onde é que tem aquilo? Onde é que tem as fornalhas? Deixa eu achar as fornalhas pra pôr ali. O amigo vai curtir, hein? Não vou nada, amigo. Vai sim, amigo. Amigo, acho que tá ficando boa. Vai curtir minha fornalha. Vou botar aqui, ó. Isso aqui é fornalha bagualuda. Agora... Amigo, vai bapá. Bagualuda, porque é um fogão que realmente funciona. Liberdade e fé pra esse mundo. Vamos ver aqui. Esse sofá é muito grande, assim. Ficou estranho. Eu vou botar ele até aqui, ó. Vou pegar o bloquinho aqui. Ai, caiu. Pai, eu caí. Eu caí. Caiu onde? Eu dou o meu quarto, ué. Eu vou ver se é esse bloco, né? Aí, agora sim, gostei. Aqui eu tiro, vou pegar as escadinhas. Amigo, depois tu vai dar disso, porque meu Deus, tá ficando muito legal. Ah, não sei. Não sei. Deixa eu ver aqui. Aqui ficou reto com outra. Ah, não sei o que ficou. Tá abrindo buraco aqui em casa, minha. Hã? Eu vou fazer uma coisa igual a minha. Hã, 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 hã. O que foi, minha? Eu quero ver tu um filme. Você tá bem? Eu quero ver se você fazer uma coisa igual a minha. Hã, hã, hã. Que coisinha. A minha coisa aqui. Fui pra andar de baixo. Agora ficou aqui. Agora ficou bonitaço, Marta! Agora aqui eu tenho que pegar o mais fininho para fazer minha mesinha, para o amigo babar na minha mesinha, o amigo vai dizer, eu nunca tinha visto uma mesinha assim! O amigo veio fazer uma coisa primaça! E aí, eu vou tirar isso daqui! E aí, eu vou tirar isso daqui! E aí, eu vou botar uma aqui! E aí, só! Coloco preto, coloco preto! E aí, eu vou eliminar essa casa, cara! Está muito escura! E aí, eu vou tirar uma iluminada! Agora eu vou lá ver a casa do amigo, porque se não, não vai dar tempo, já está anoitecendo. Espara, espara, espara! Espara! O último detalhe do amigo, amigo, baby! Não cabe, tá. Deixa! Hã? Nada. Por que que não cabe? Não cabe florezinha. Pó, adivinha, amigo? Peraí, peraí. Que é que o meu quarto está amobiliado a parte de cima e a parte de... A parte de... Uuuuh! Lá, lá, meu Deus! Quarto! Não vem aqui, amigo! Não vem aqui, amigo! Não, não vem aqui! Oi, amigo! Tô aqui, matãozinho! Tá, mas é escuro essa tua casa, hein! Tô louco? Já vou te ajudar aqui, ó! Tá! Tô com o negócio na mão aqui, ó! Tô com o negócio na mão aqui, ó! Tô com o negócio na minha casa! Tô com o negócio na minha casa! Tô com o negócio na minha casa! Olha o meu quarto! Hã? Onde é o meu quarto? Onde é que é teu quarto? Tô perdido aqui dentro? Que? O que você? Ah! Uuuuh, que chique! No último! Vem! Aqui no segundo andar! Olha aí que eu tô olhando, vou ver que tá vendo na TV! ai que logo um quarto de dois andares nunca vi isso aqui o meu peçizinho oh my god pra não jogar minecraft legal 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 ai olha o meu pundinho olha tô vendo que batendo a cabeça no teto olha aqui o flaminho amigo deixa eu ver é isso ai por hoje é só próximo vídeo a gente continua pra esse vídeo não ficar tão longo próximo vídeo tem continuação da nossa construção das nossas casas é isso ai muito lindo o seu quarto a sua casa eu terminei eu terminei minha cozinha eu tenho que ver a tua vamos lá então gente eu terminei minha cozinha só e o meu e a minha sala já estou lá amigo tô chegando que iluminação é essa amigo olha pro teto que iluminação é essa aqui gostou? gostei por que esse buraco aqui por que esse buraco olha aqui em cima da mesa a minha janela olha e cadê o exoftor? eu não vou botar o exoftor ali as fornalhas o meu fogãozinho e aqui a minha gostou da minha cozinha? olha a minha sala vamos sentar aqui vamos olhar o netflix liga a tv que reduc o controle vamos assistir uma série vem amigo isso ai galerinha esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado não se esquece de like e se inscreve no canal fui desce da minha amiga amigo o que fez eu quebrar os vidros da minha casa acabou então o que eu fiz? oh my god isso ai galerinha próximo vídeo tem mais tchau